Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ju Cozinhando com Você. A receitinha de hoje é um bolotone bem macio, uma massa amanteigada e ele também é bem facinho de fazer. Mas antes de ir para a receita, eu quero deixar o recadinho da minha parceria com a consultora da Natura, Aline Penteado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês acessarem e aproveitarem as promoções. Vamos para a receita? Então roda a vinheta! Nós vamos precisar de 370 gramas de farinha de trigo, 4 ovos, 270 gramas de açúcar, 260 ml de leite, 120 gramas de margarina, 80% lipídio, 25 gramas de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, 1 colher de chá de essência de panetone, 80 gramas de uva passas, 80 gramas de frutas cristalizadas e 2 colheres de sopa de vodka, rum, conhaque ou água. Vou começar hidratando as frutas. Aqui eu tenho 80 gramas de uva passas e vou acrescentar também 80 gramas de frutas cristalizadas. Eu vou colocar junto dessas frutas 2 colheres de sopa de vodka, mas você também pode estar usando rum, conhaque ou para quem preferir pode estar usando 2 colheres de sopa de água para hidratar. Vou misturar bem e vou reservar até o final da receita que é a hora que a gente vai acrescentar as frutas. Você pode estar fazendo isso umas 2 horas antes hidratando essas frutas que vai ficar ainda melhor, vai ficar bem hidratada. Para quem tem dúvida de como untar e enfarinhar a forma, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu pego a margarina, eu gosto de usar essa margarina 80% lipídio, que ela desgruda facinho depois o bolo. Eu coloco um pouco e espalho com papel toalha, às vezes com um pincel também, pode ser com qualquer um dos dois. Depois eu jogo um pouco de farinha, começando aqui pelo meio, depois eu espalho por toda a forma. Se faltar farinha de trigo aqui no meio, no centro, eu jogo mais um pouquinho até ficar bem farinhada. Tiro o excesso e está pronta a nossa forma. Agora, vou começar a fazer a massa, mas antes vou aqui ligar o meu forno a 180 graus, para já ir pré-aquecendo. Assim, quando a gente terminar de fazer o bolo, o forno já está pré-aquecido. Eu vou colocar aqui, na vasilha da minha batedeira, a margarina. Eu estou usando uma margarina 80% lipídio e você pode substituir pela manteiga também. Vou acrescentar o açúcar e nós vamos deixar aqui batendo até que vire um creme branquinho. Cerca de 3 minutos, mais ou menos. Enquanto isso, já vou peneirar a farinha de trigo junto com o amido de milho e o fermento. Misture bem e reserve. Aqui a minha margarina com o açúcar já deu o ponto. Eu parei a batedeira só para mostrar para vocês o ponto do creme. Ele fica assim. Aí, na casa de vocês, não precisa parar a batedeira. Pode continuar batendo. E vamos acrescentar os ovos um de cada vez. Diminua a velocidade da batedeira para o um, a velocidade mínima. E vá acrescentando o ovo um de cada vez. Assim que misturar um pouco, você vai e acrescenta o outro até terminar os quatro ovos. Depois, deixe batendo até que fique um creme bem lisinho. Eu vou mostrar para vocês depois como que fica. Eu parei a minha batedeira para raspar aqui na lateral. E sempre que vocês for fazer alguma coisa na batedeira, lembre-se de parar pelo menos uma ou duas vezes para raspar para ficar bem homogêneo. E aqui o meu creme já ficou pronto. Ele fica assim, mais líquido um pouco e bem lisinho. Para saber se já está bom, você pega um pouquinho aqui na ponta do dedo, passe um dedo no outro. E se estiver bem lisinho, sem nenhum gruminho de açúcar, já está bom. Agora, vou acrescentar a farinha de trigo e o leite intercalando entre os dois. Mas antes, vou colocar a essência de panetone, uma colher de chá e vou misturar um pouquinho. Depois de bem misturado, vamos começar acrescentando a farinha de trigo. Lembrando que aqui na farinha de trigo já está misturado o fermento e o amido de milho. Coloque e vá misturando delicadamente e assim que não tiver mais farinha de trigo, você coloque um pouco de leite. Vamos fazer assim intercalando até que termine os dois ingredientes. Já acrescentei toda a farinha de trigo e o leite intercalando. Agora, vamos colocar as frutas. Mas antes, vou colocar aqui duas colheres de sopa de farinha de trigo e misturar bem. Vamos fazer isso para que as frutas não desçam para o fundo do bolo. Tire o excesso, passando por uma peneira. Agora, vou colocar aqui na massa e misturar com uma espátula, delicadamente, para não perder a leveza do bolo. Depois de bem misturado, nós vamos colocar na forma. A minha forma mede 23 centímetros por 7,5 de altura. Observem que essa massa é um pouco mais densa, mais pesada do que a massa de bolo normal. A sua massa também tem que ficar assim. Depois, alise com a espátula. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Estou usando essa forma aqui embaixo, porque o meu forno esquenta bastante, para não correr o risco de queimar o meu bolo. O meu bolo, Tony, já ficou pronto. Aqui em casa ficou 45 minutos. Olha como ficou bonito. E agora, para desenformar, é só pegar uma faquinha, de preferência lisa, para não estragar muito a lateral do seu bolo. Passe em volta, e aqui no centro também. O meu já está bem soltinho. Quando eu balanço assim, eu observo que ele está solto na forma. Então, vou pegar o prato e virar ele assim. Olhem aqui como que ficou. Vou pegar outro prato, para deixar ele virado para cima. E agora, eu vou cortar um pedaço aqui, para vocês verem como que ficou esse bolotone maravilhoso. Ele fica super macio. Olha essa massa super amanteigada. E fica muito saboroso. Hum, façam aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. Segue o passo a passo e as dicas direitinho, que vai ficar uma delícia. Como eu sou apaixonada por panetone, bolotone, não vai dar para provar só um pedacinho. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Se gostou, deixe aí o seu joinha. Comente o que vocês acharam da receita. Se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito. E compartilhe bastante essa receita com todo mundo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.